E se começar a pipocar, aliança com o PTB daqui, aliança com o partido do Fleury e da Liga, aliança... e como que nós vamos trabalhar isso regionalmente? Essa é uma consideração que eu acho que os companheiros têm que levar e avaliar, pesar na balança, que assim nós não vamos construir um partido, nós vamos eleger dois vereadores. É esse o PT que nós queremos? Não, digo, a mesa é o último espírito. É o último espírito, desculpa. É o último espírito. Pessoal, olha, eu acho que a discussão, apesar de ter sido tranquila, ela não é assim tão tranquila no dia a dia nosso, na região. Mas isso tem o lado ruim e o lado bom. O lado bom disso é que pela primeira vez aqui nessa região, o PT vem sendo assediado de forma muito forte por todas as forças políticas. Isso demonstra um lado positivo e é o PT, nesse ano, nesse processo eleitoral, uma força que conta em todas as cidades. É uma força que tem expressão, que muda resultado eleitoral, que interfere, que em alguns lugares pode ganhar, que em outros pode mudar resultado. O PT passou a ser um partido nessa região que conta para o momento político atual e por isso está sendo assediado pelas mais diferentes forças. Agora, a política de aliança definida pela direção nacional, ela tem dois efeitos. Por um lado, a gente busca ampliar as forças com as quais nós tradicionalmente trabalhamos a construção do campo democrático no Brasil. E nós ampliamos esse ano para a sociedade estar trabalhando o PSDB ou o PDT em algumas cidades, onde eles se colocam, de fato, no campo democrático. Mas a nossa política de aliança tem esse lado da ampliação, tem o lado também de ser uma garantia do perfil do nosso partido a nível nacional. Nós somos o único partido a nível nacional que define uma política de alianças e respeita essa política de alianças, não como um decreto da direção nacional, mas como uma linha política para manter o perfil de um partido como o nosso, que se pretende um partido de trabalhadores, se pretende um partido transformador e sabe para que isso seja possível, não pode estar fazendo qualquer acordo com qualquer partido em qualquer esquina. É isso que tem caracterizado e garantido o PT que nós temos hoje, com todas as suas dificuldades, com todos os seus obstáculos, com todos os seus desenvolvimentos, mas foi o fato do PT ser um partido que define uma política de aliança nacional e leva essa política de aliança em todas as cidades, que fez com que a gente seja hoje não um partido igual a todos os outros, mas um partido que tem um perfil próprio, que tem liderança no campo democrático, que tem condições de construir em São Paulo um campo de alianças democrático que se opõe ao coercismo e ao malufismo, que é a nossa política estratégica para o Estado de São Paulo, ou seja, construir um arco de forças que se opõem ao coercismo e ao malufismo, que são as duas principais forças do Estado. Esse trabalho não vai conseguir ser feito se a gente pulverizar as nossas alianças no Estado. É por isso que eu procurei, como o primeiro ponto dessa discussão, que esse encontro reafirme a nossa concordância global com a política de aliança proposta pelo Diretor Nacional. Esse é um ponto que eu gostaria que a gente discutisse. Existem algumas cidades que têm debatido a possibilidade de aliança com o PMDB, outras, como disse o companheiro, com partidos que estão no governo colo. Eu acho que se há situações específicas, nós devemos tratar como específicas. Não é possível que a gente traga cada uma dessas discussões e resolva todos esses problemas aqui, mesmo porque a decisão de alianças que fujam da política nacional de coligações nossas tem que ser discutida pelo Diretor Regional. Eu proponho então que a gente encaminhe a discussão dessas cidades para uma discussão conjunta entre a coordenação da macro-região e o Diretor Regional, que é quem, em última instância, tem o poder de deliberar sobre essas questões. Agora, eu queria que hoje a gente reafirmasse, no encontro da nossa macro-região, a concordância e a busca de estabelecer em todas as nossas cidades da região a política de aliança definida pelo Diretor Nacional. Foi essa conduta que nos trouxe a ser um partido de massa. Foi essa conduta que nos trouxe a ser um partido de oposição, foi essa conduta que marcou o PT e mostrou a possibilidade, trouxe a possibilidade hoje, da gente ser um partido de oposição de fato, sem se confundir com os demais partidos. Eu acho que abandonar essa unidade política nacional que o PT tem no tratamento, nos momentos de luta, nos momentos das eleições, pode ser um incrível risco para a gente se descaracterizar enquanto um partido independente, dos partidos ligados à ditadura militar, ligados ao patronato do Brasil, às elites, etc. Essa é a minha proposição. Só para não deixar sem uma consideração que o colega do companheiro do Cravinhos colocou, o que a macro-região vai poder fazer para ajudar as cidades? Hoje nós vamos eleger uma nova direção que vai se preocupar exatamente com essa questão. Eu acho que a macro-região não tem nada mais importante de hoje até 3 de outubro, se não ajudar as cidades. Agora, todo mundo sabe que a macro-região, assim como todo o PT, essa é a outra marca nossa, muito característica, é não ter dinheiro em infraestrutura. Então nós vamos ter que trabalhar com essa dificuldade. Agora, a macro-região pode fazer, como já tem feito, os seminários que ajudam os planos de governo, pode viajar para as cidades, ajudar a estabelecer os planos de governo, pode organizar agendas das lideranças nacionais nossas, dos nossos deputados federais, estaduais, do Lula, etc., para que possa cobrir o maior número de cidades no acompanhamento das atividades da eleição. Isso é uma coisa que nós podemos e devemos fazer na macro-região. Infraestrutura, nós temos que procurar ter o mínimo de infraestrutura. Nós estamos buscando realizar isso. Pode ser que seja muito pouco para a nossa necessidade, mas alguma coisa a gente vai começar a construir em termos de infraestrutura para o PT na região. Eu acho que não dá para a gente contar esse ano o fato de que a macro possa ajudar materialmente, de forma muito grande, as campanhas. Eu acho que a gente não pode contar com isso porque não temos condições de fazer. Mas eu acho que podemos realizar uma série de coisas em relação à organização das campanhas, a acompanhamento das atividades de campanha através das lideranças que a nacional e o partido, que a macro pode organizar nos visitas, e um mínimo de infraestrutura lá onde não é possível o partido, por conta própria, desenvolver uma atividade material. Acompanheiro Palocci. Então, o Palocci acabou de colocar o seguinte, nós jogamos que é papel da nova direção viabilizar, em alguma medida, a estrutura de eleição das cidades menos estruturadas dentro da região. O problema é o seguinte, nós não temos hoje um parâmetro correto do que nós podemos fazer, do que é necessário. O questionário que está sendo distribuído, que foi distribuído hoje, inclusive tem um pouco a intenção de a gente saber um pouco isso. O que nós temos hoje, já que já foi deliberado pela coordenação que está vigorando, que está vigorando até o início do encontro, é a compra de uma linha telefônica em conjunto com o diretor do PT de Ribeirão e um fax. Foi deliberado também que nós vamos tentar viabilizar material gráfico, só que nós não temos ainda, concretamente, a quantidade de material gráfico que será possível a gente rodar e nem como vai ser distribuído isso. Também foi colocada a possibilidade de a gente deslocar o caminhão de som de Ribeirão Preto, em alguns dias onde ele não vai estar sendo utilizado, para fazer alguma atividade na região. Então isso vai depender muito da demanda e da possibilidade de deslocar, porque ele não é exclusivamente da máquina, vai ter que compensar um pouco as coisas. Agora, tudo isso vai ter que ser decidido com mais concretude, digamos assim, pela direção que vai estar eleita agora. Então nós não temos números ainda, nós não podemos rodar tantos mil boletins, essas coisas a gente ainda não tem. Tem o compromisso, de uma certa forma, pelo menos a última, da coordenação que esteve vigorando até agora, de tentar fazer isso. Estamos elegendo uma nova coordenação e com certeza alguns companheiros que possivelmente vão ser reeleitos com a coordenação vão continuar defendendo que a gente faça isso. Mas não dá para pontificar por enquanto. Então, pessoal, nós temos uma proposta feita pelo Palocci, que é o seguinte, da gente referendar no plenário de encontro da Macro, da gente referendar no plenário de encontro da Macro, nesse plenário, a política de aliança tirada pelo Diretório Nacional. E da gente encaminhar para a discussão com a nova coordenação da Macro e do Diretório Estadual as questões pendentes sobre política de aliança que ainda ocorrem na nossa região, no termo dos diretórios. Eu queria perguntar se alguém quer fazer alguma... se tem alguém contra essa proposta que queira falar. Não teve, então vamos fazer a votação para que fique referendado. Com o crachá na mão, aprovado pelo encontro da Macro-Região, referendado à política de aliança e encaminhado aos diretórios, ao Diretório Estadual e à nova coordenação na discussão das políticas de aliança na Língua. Sete ausentes. 198 delegados inscritos. 37 cidades presentes ao encontro. E 17 cidades ausentes. Agora vamos encaminhar algumas questões sobre o processo eleitoral. É uma proposta que tem vários pontos aqui, uma proposta que foi debatida um pouco na coordenação e agora a mesa vai apresentar para o plenário. E aí seria bom os companheiros prestarem atenção para ver se existe discordância com algumas... com alguma ou algumas dessas propostas. Se houver, a gente talvez passe a fazer votação de algumas delas. Então, a primeira é a seguinte. que a gente destine cinco minutos de tempo para a apresentação e defesa de chapa. Então, os companheiros que vierem defender a chapa apresentam a indefesa dentro do tempo de cinco minutos. Divide o tempo e encerre cinco minutos. Segundo. Tem direito de votar nas chapas quem está credenciado e apresentar esse cartão na mesa de votação. Quem não apresentar, não vota. Até agora tudo bem. Não tem nenhum problema. Então, vamos lá. Bom, terceiro. Uma coisa óbvia. Um voto é secreto e urna. Vai ter uma cédula. A cédula é essa aqui. Vai ser distribuída lá na mesa. Tem espaço para quatro chapas aqui. Nós vamos votar a chapa 1 ou 2 só. A votação vai ser feita do lado de fora do salão. Na mesa de credenciamento. O pessoal vai apresentar a credencial, pegar a cédula e vai fazer votação em uma salinha que tem logo ali em frente. Quarta questão. A gente está propondo que o coordenador da macro seja eleito vinculado à chapa que recebeu o maior número de votos. Por que a gente está propondo isso? Porque existe a possibilidade da gente fazer a votação do coordenador em separado. Inclusive, existe espaço na cédula para isso porque a gente estava prevendo que fosse haver discussão em cima disso. Nós estamos propondo para facilitar que o nome do coordenador fique vinculado à chapa mais votada. A chapa que tiver o maior número de votos elege e indica o coordenador da macro-região. Tem algum problema com isso, pessoal? Tudo bem? Então tá. Outra coisa que nós estamos propondo também é a possibilidade de substituição de nomes dentro da chapa. Então vou explicar o que é. Nós temos, por exemplo, uma relação de uma chapa aqui que apresenta 35 nomes tentando contemplar diversas cidades da macro-região. Como nós temos proporcionalidade direta para a eleição, digamos que essa chapa eleja, digamos não, com certeza, ela vai eleger menos de 35 pessoas. Então, ela pode, dentro da chapa, os companheiros que a compõem remanejar, quer dizer, pegar um companheiro que não entrou na colocação que ele está e trocar com o companheiro que abre mão de estar na coordenação da macro. Mas isso estaria, só para entender, isso estaria, seria possível apenas dentro dos nomes que foram apresentados dentro da chapa. E não, você incluiu o nome que não está apresentado aqui. Então são todos companheiros que estão concorrendo, estão dentro da chapa concorrendo a direção. E aí você fazer o remanejamento até para a gente poder ajeitar de contemplar uma ou outra cidade que talvez fique de fora na hora de compor a direção pela proporcionalidade. Deu para entender o que é essa proposta? Tem alguma dúvida sobre essa proposta? Eu não entendi, companheiro. Então, eu penso que essa não interessa depois de encontrar separado, eu penso que esse propósito é dois. Tá. Tudo bem, todos os companheiros colocam então a questão. A outra questão também um pouco parecida com essa e com a questão do coordenador é o seguinte, esse encontro da macro ele pode eleger diretamente ao Conselho Deliberativo Estadual quatro membros. Pelo critério que o diretor estadual estabeleceu, nós podemos eleger quatro companheiros ou companheiras daqui do encontro direto para o Conselho Deliberativo Estadual. Nós estamos propondo que esses nomes sejam apresentados sejam apresentados junto com as chapas e a votação que a chapa receber determina a quantidade de membros que a chapa elegeu do Conselho dentro da proporcionalidade. Podemos eleger quatro, então dependendo do voto de uma das chapas ele elege três e a outra um ou vice-mércia. Para que a gente não precise fazer votação separada só para os membros do Conselho. Então nós vamos discutir isso em separado também. é a última questão a não ser que a coleção mais a um é a última questão. Pela nova política de organização do partido nós podemos podemos e devemos decidir aqui no encontro da MACRO qual é o tamanho do Conselho Deliberativo da MACRO-região. A primeira proposta do primeiro encontro da MACRO-região foi que ele tivesse 21 membros aí nós elegemos uma coordenação com 21 membros. Dessa vez a gente pode modificar isso se a gente quiser. a ideia pelo que lhe parece que as chapas apresentaram é de tentar ampliar esse número aumentar um pouco essa coordenação. A mesa está se baseando na seguinte questão uma chapa apresentou 35 nomes a outra chapa apresentou 31 nomes. Então a gente teria que ver qual a melhor forma de resolver qual vai ser o número dessa nova direção da MACRO-região. se a gente tem um acordo aqui de que é 35 ou de que é 31 se vai ser necessário votar isso se existe outra proposta de número e por que então nós precisamos decidir isso aqui para a gente saber até onde a gente qual o número do conselho. O senhor Marcos foi apresentado de manhã que a proposta de direção é que era diferente então logo a chapa tem que ter 31 acho que quem teve 35 tem que ter tirado 4 nomes. Sim. Foi apresentado a coordenação a proposta que a MACRO-região tivesse a votação chapa ele teria que decidir isso que é o plenário que decidir o 31 a proposta da coordenação o plenário pode votar 21 10 15 50 então óbvio o terceiro é o seguinte olha veja bem não é necessário viu pessoal é o seguinte olha tem uma chapa que tem 31 nomes inscritos somente veja bem gente tem uma chapa só com 31 nomes inscritos se a gente decidir que a coordenação vai ter mais do que 31 isso não é problema porque não é um negatório de chapa completa tá pessoal nós discutimos na parte da reunião o plano de ação e a composição da coordenação logo tem que estar tanto o plano de ação como a estruturação da direção ele está discutindo em relação ao plano de ação tá por exemplo dentro do documento que a gente não exentou tem inclusive as propostas de secretaria então nesse caso como teve a coordenação apresentou uma proposta de 31 nomes membros e não teve outra proposta pressupõe que é 31 tá não tem outra proposta se tivesse tinha que ser apresentado um plano de ação para que foi discutido vamos fazer o seguinte então você depende de que seja 31 é isso não estou defendendo não tem outra proposta tem uma de 35 aí você mantém que seja 31 você quer determinar que seja 31 é isso não então o que é o seguinte seja 31 você tem até alguém que é contra os dois números é isso se não houver você quer falar não está já foi decidido de manhã não é verdade porque de manhã a gente tinha decidido logo no começo alguma coisa mas nós voltamos a votar né proposta sua inclusive o que já tinha decidido inicialmente é que votou novamente então não há porquê não votar o segundo novamente eu defendo que eu brinco a 35 nada pelo pompeiro bacarim de que o conselho tenha 35 menos por favor levante o crachá está aprovado tudo bem abstenções tudo bem então o próximo o novo conselho deliberativo da macro região vai ter 35 menos a gente já tem uma proporcionalidade feita e de acordo com a votação da chapa quer dizer a minha preocupação é que coloquem-se algumas pessoas na frente para puxar voto e depois tirem essas pessoas e coloquem por trás sem ter passado pelo crivo da eleição alguns nomes eu acho que é um component democrático a gente pegar e deixar a eleição dos nomes para a chapa quer dizer não para quem vai eleger não vai ser o plenário no fundo quem elege é a própria chapa que pode remanejar ele tem uma chapa apresentada vai eleger a proporcionalidade x nomes a chapa se a gente aprovar essa proposta quem vota nos nomes não é o plenário que vota é a própria chapa eu acho que isso é bastante antidemocrático eu acho que deveria manter a ordem para poder evitar alguma manipulação portanto não tem soberania do plenário muito obrigado uma proposta é que dentro da chapa possa se fazer remanejamento substituição dos nomes dos companheiros que forem eleitos depois que for dada a proporcionalidade aí o companheiro o companheiro bonde o companheiro bonde fez uma defesa contrária a essa proposta tá certo? então vamos fazer a votação da seguinte forma a 2 proposta que é pelo companheiro bonde tá certo assim? só assim como as chapas não foram apresentadas com essa preocupação se for aprovada a proposta do companheiro tem que ser dado um tempo para as chapas apresentarem a sua ordem porque eu acho que nenhuma nem outra chapa se preocupou com isso agora se for aprovada essa ideia tem que dar um tempo para as chapas se colocar em base eu gostaria que a vez esclarecesse porque talvez aí apetece a fim de superar no esclarecimento existe alguma disposição regimental que indique que depois de feita a votação e obedecida a proporcionalidade da apuração se siga a ordem de apresentação do chapa porque eu entendo o seguinte se uma chapa tiver 40% dos votos e a outra consequentemente 60% a chapa que teve 40% indica 40% dos membros e a outra chapa que teve 60% mas é evidente companheiro uma questão de vivência de lógica menor não existe lugar nenhum não existe lugar nenhum que diga que os primeiros 20 tem que ser surgido isso não está estabelecido em lugar nenhum pessoal eu gostaria que que a vez esclarecesse essa questão pessoal é o seguinte olha os governos que estão na mesa agora não desconhecem qualquer regulamento de que é obrigatório seguir a ordem da chapa pelo menos no encontro da macro para esses encontros que estão acontecendo esse ano tá agora a gente queria esclarecer que independentemente disso tá o que nós estamos propondo não é que se vote chapa 1 e chapa 2 e aí compõe toda a direção depois a chapa sem ordem não nós temos aqui nomes apresentados que vão ser livros e apresentados do plenário conhecidos do plenário dentro desses nomes que se votam é isso então vamos votar isso tá e dependendo do resultado da votação a mesa vai encaminhar a questão de ordem que o companheiro o palácio colocou na medida que as chapas não foram compostas pensando em ordem de quem é mais importante ou menos importante ou vai primeiro ou vai lugar em segundo as chapas vão ter direito de ter um tempo para colocar em ordem não tinha apresentação nenhuma que ia modificar então teoricamente as chapas não tem nenhuma decisão provada todo o encontro do PT é pela ordem teoricamente as chapas se inscreveram pela ordem agora vem o tal o final e vão voltar o salto então o pessoal é o seguinte eu até concordo com o companheiro teve encontro do PT que eu participei que estava estabelecido no regulamento que a gente tinha que prevalecer a ordem de apresentação de chapa eu não sei porque tanta conversa sabe acho que a polêmica vamos encaminhar a votação vamos encaminhar está em processo de votação por favor colocar na mesa de possibilidade de remanejamento de nomes dentro da chapa apresentada após a eleição dessa chapa por favor levante o cachapa pode abaixar que não contem com essa possibilidade que a gente obedeça a ordem de apresentação de chapas por favor levante o cachapa Maça Nenão baixa Nenão baixa Nenão baixa Nenão baixa Nenão menor Quem é contra fazer nova votação para a contagem dos votos, professor? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Quem é favorável à contagem da votação anterior, por favor, levante o caixá. O primeiro é o seguinte, contagem de votos ou não, não é uma coisa que pode ser votada. Contagem de votos é um recurso ao entendimento da mesa que deve ser acatado. Contagem de votos é direito de qualquer delegado. Segunda coisa é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta mesmo. No caso de for aprovado, de ser aprovado, que não remaneja nomes nas chapas como elas forem votadas. Se as chapas votadas não contemplar os 30% de mulheres, como fica? A inscrição da chapa tem que contemplar. Não, a chapa contempla, mas não pode não contemplar na horta ainda. E aí? Não tem que perguntar na horta, não tem que perguntar na horta ainda. Não tem que perguntar na horta, não tem que perguntar na horta ainda. Só queria colocar uma coisa, por favor? Mas na minha opinião eu acho o seguinte. Estão parents, com77 para a horta... A atenção não tem que perguntar, o que é tratamento do que é? Eu não� 11 pessoas, mas eu tenho tempo dekonzer. Estão parents, eu tenho tempo de ajuda. O que é questão de horta ainda é que dê um pérdida pra ir com ela? contagem dos votos na primeira votação. Ela achou que dava para fazer o voto. Outra questão de levantar outra questão de levantar, que a gente votou errado aqui. Se deu se deu a a opção 2, está errado. Nas resoluções do Diretório Nacional, do Diretório Estadual do PT, sobre os 30% de mulheres, por exemplo, vinha escrito no PT em forma se na votação normal não tiver contemplado 30% de mulheres, tem que haver um remanejamento para que haja 30%. Então o remanejamento é que é regimental. muito bom. O negócio é o segurança, Existe uma votação, certo? Quem ganhou, ganhou. Ninguém vai tirar voto de ninguém. Agora, se o companheiro teve dúvida na votação, eu acho que ele tem o direito. A última questão, a mesa vai encaminhando. Bem, companheiros, a questão é isso. O encontro e o encontro zero, tá? O encontro e o encontro zero. E o que está me parecendo mais é uma brincadeira. Eu acho que ninguém vem pra brincar. O que a gente tem que fazer é o seguinte. Na primeira votação, a mesa faz a contagem e não tem que vir do plenário a contestação. Tem que ser contado na hora que o pessoal acaba a mão levantada, tá? O que está me parecendo mais é uma brincadeira. Quer dizer, não podemos perder. A questão não é essa. Vamos fazer a coisa séria. Porque você não tem que ter sentido de ser esse povo. Você vem aqui fazer turismo, fazer brincadeira, mas tudo está certo. Nós daqui temos uma visão do plenário. Tá? Veja bem. Pode aguardar. Eu acabar de expor a minha proposta. Veja bem. Nós, na hora que foi feita a votação, a mesa colocou a vitória da proposta 2. Mas um companheiro que estava no plenário colocou dúvidas com relação ao resultado. Como nós não podemos deixar dúvidas aqui, nós vamos colocar em votação novamente a proposta, para ficar claro. Porque se a proposta 2 vai vir, se é boa, vai acelerar novamente. Essa é a proposta da mesa. Contagem novamente. Bom, amigo! Contagem novamente! Estão levantados! Obrigado.